Essa semana, 32 equipes realizam obras nas estradas administradas pela empresa gaúcha de rodovias. Uma ação conjunta com a Secretaria de Transportes. Veja agora quais são as estradas no informe publicitário da EGR. Os trabalhos vão até sexta-feira, dia 30 de setembro. São 16 frentes de serviço nas seguintes rodovias. ERS-239, RSC-453, ERS-240, ERS-122, ERS-115, ERS-040, ERSC-287, ERS-135, ERS-235, ERS-129, ERS-474, ERSC-453 e ERS-130. Os motoristas devem ficar atentos a possíveis mudanças de tráfego. Outras 16 equipes realizam ações como roçada, limpeza e pintura. Empresa gaúcha de rodovias e governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.